O Rui começou fazendo hambúrguer no fundo da casa da mãe dele, em Mineiros, no sudoeste goiano. Durante a pandemia, ele passou a fazer pizza também, para entrega. O negócio deu tão certo que ele expulsou a mãe de casa. A casa dela virou isso aí. Eu fui ficando angustiado de ver ela morando e eu trabalhando. E aí aquela... O espaço dela foi ficando reduzida? Foi ficando reduzida. E aí eu cheguei um dia aqui e falei, ó, não dá mais. E aí a gente tirou ela de lá e fez a quebradeira e reformou toda a casa dela. Cinco anos depois do início do sonho no quintal, o empresário hoje tem quatro lojas. Ele e a esposa acabam de se mudar para Goiânia, onde inauguraram essa unidade. É um desafio, eu acho que é um salto também, né? É uma questão de... é uma nova fase. E as metas do jovem casal do interior são ousadas. O céu é o limite, né? Mas assim, os planos são até expansões de fora do país. Quem também veio do interior para empreender na capital foi o João Guilherme. Nesse vídeo ele conta um pouquinho dessa história. Meu nome é João Guilherme, eu tenho 18 anos e eu estou vindo para cá para abrir uma hamburgueria, como sócio. E eu nem sei como faz isso. Brincadeira, já tenho experiência. Um pouco, na verdade. Eu empreendo desde os 14 anos, já tive uma hamburgueria lá na minha cidade, no interior, no interior. O João mostrou na internet a reforma do espaço. Os vídeos bombaram nas redes sociais. E no dia da inauguração, o empresário de apenas 18 anos se surpreendeu com o apoio que recebeu dos goianienses. A casa lotou. O número de jovens empreendedores não para de crescer. A juventude tem criatividade, ousadia, fundamentais para qualquer negócio. Muitos começam com o MEI, microempreendedores. Mas para a empresa crescer, amadurecer, é preciso também organização. O SEBRAE tem um projeto que se chama Transformando Sonhos em Negócios. Tem toda uma trilha que o SEBRAE está à disposição para ajudar o empresário. Desde planejar o mercado que você pretende atender, quais são os custos, a formação de preço, aonde buscar parceiros fornecedores, parceiros de divulgação e até de acesso a crédito. Então, fazer toda essa trilha de transformar uma ideia, um desejo, um sonho em um negócio de fato, para que seja assertivo na hora de investir o seu dinheiro. A consultora lembra que antes de abrir um negócio numa cidade nova, é preciso estudar a realidade daquele mercado. Precisa estudar o mercado local. Não é possível admitir que o mesmo negócio vai dar certo em qualquer lugar. Seja porque o perfil do empresário é diferente, então, às vezes, um negócio que dá certo para um empresário não dá certo para outro, porque o perfil do empresário não é aquele. E é muito importante que o empreendedor entenda que não é porque o negócio dá certo que eu vou ter que investir nesse negócio. Precisa estar casado com as experiências e com os conhecimentos que o empreendedor tem. E no que se refere à localidade, o mercado muda. E se Goiânia tem sido esse lugar de oportunidades para tanta gente, é sinal de hospitalidade e de economia próspera. Um bom lugar para vencer na vida. Eu não imaginava essa ascensão tão rápido. Porém, quem é o propulsor disso tudo é Deus. Então, assim, é Ele que direciona o que eu tenho vivido hoje.